Oi! Iniciando um novo vlog e hoje é final de semana, mas esse final de semana a gente não vem no mercado porque a gente já foi ontem, mas... Se passar na frente a gente entra... Se caso acontecer de a gente passar na frente de algum mercado, a gente tem que entrar! A gente está indo agora na estação Porta Susa e a gente vai conhecer uma cidade nova que se chama Kiera Então a gente foi lá, deu uma volta, porque como a gente está achando um pouquinho difícil encontrar apartamento para alugar aqui em Torino a gente pensou em conhecer essa cidade porque tem alguns colegas de trabalho do Felipe que moram lá e falaram muito bem da cidade disseram que é muito legal E aí eles ajudariam a conseguir um aluguel então? Facilita? Com certeza, facilita! Então a gente vai ir para lá agora de tarde, vamos dar uma volta lá e vamos ver como é a cidade É bem legal esse lado aqui da cidade, perto dessa estação de trem, que ela é o lado mais novo, digamos, né? Aí tem um prédio ali, super gigante E a rua aqui também é super bonitinha, que tem as árvores no meio com essas iluminações diferentes do restante da cidade E aqui é a estação, é uma estação simplesmente gigante Provavelmente a gente vai entrar aqui e vai ter que ir lá no outro lado dela para pegar o trem E a gente vai entrar aqui E a gente vai para esta cidade aqui, despesa E a gente vai irgendwie para esta cidade aqui, despesa Temos que estando aqui Como é que estou decidindo? Inserir a carta Temos que retirar o bilhete Temos que retirar o bilhete Temos que retirar o bilhete Temos que retirar a bilhete Olha só que casinha bonita lá no final da rua, muito fofinha, tipo de amoragem, né, mano? Ah, e essa aqui é a rua principal da cidade, tem um monte de loja, bem legal, ih, pera, aqui tem a igreja, acredito que seja bem antiga. É muito fofinha essa cidade porque ela tem essa rua principal aqui com as casinhas todas bem bonitinhas. E adivinha onde a gente foi? No mercado! Esse aqui não tem nos outros mercados. A gente comprou só coisa que faz muito bem, dois pacotinhos de wafers e um pacotinho de glicine, esse é saudável, né? Vamos seguir aqui sim. Não, é sim, é só farinha e água. E a gente foi comprar essas coisas aí nesse mercado porque só nesse mercado tem esses wafers, que é de uma marca bem específica, e eles são muito bons, e os glicines também a gente não encontrou em nenhum outro mercado, só tem aqui nessa marca de mercado, que é a Mercator. Então, a gente tinha que entrar pra comprar essas coisas. E agora a gente vai subir lá naquela igreja, lá em cima. Muito bonita essa ruazinha aqui. Cori, está aí! Olha lá no fundo, dá pra ver a montanha com bebe também. Aqui também, né? Onde? Na verdade, tinha visto. Antes a gente estava naquela rua principal, que era ali, no lado daquela igreja, e a gente veio pra cá, pra cá, pra cá, e subimos aqui, aqui no meio dessas casas, e a gente subiu vários degraus pra chegar aqui em cima. A gente acabou de comprar um sorvete, e eu escolhi de chocolate fondente, é 50% cacau, né? É meio amargo? É meio amargo. Chocolate meio amargo, pistachio, e o teu? Meio amargo também, e fior de pano. É muito bom, o fondente. Bom dia! A gente está indo agora no Grand Balloon, de novo. E a gente está saindo bem cedinho, porque quanto antes a gente chegar lá, menos gente tem, porque a outra vez a gente também saiu bem cedo. E depois, ali pelas 10, já estava super cheio, ainda mais pra ver nada. Então a gente está saindo super cedo agora. Que horas são? Oito e meia. Oito e meia. Agora a gente vai pegar o trem aqui na frente do prédio, e o Felipe está parando. E a gente vai lá. Eu quero comprar dois livros da Agatha Christie, porque eu já li aqueles outros dois que eu comprei mês passado. que bonito é aquela casa ali, com as plantinhas. Nossa! Estou muito chateada, porque eu não encontrei a mesma banquinha que eu comprei os livros mês passado. E eu não encontrei nenhum livro da Agatha Christie. Que ódio! A gente encontrou uma banquinha, só que tem alguns livros desse mesmo estilo de história, só que nenhum é da Agatha Christie. Então a gente vai voltar lá nessa banquinha, eu vou pedir pra pessoa, talvez ela tenha num outro lugar, ou sei lá. Ou também eu vou comprar um desses aí, só porque eu quero um livro pra ler, porque eu já li todos os outros dois. Então, estou triste, muito triste, chateada. Não encontrei o livro que eu queria, os livros da Agatha. A gente voltou naquela banquinha que eu tinha comentado antes, e não tinha nenhum da Agatha. Tinha os outros, mas nenhum título que chamasse atenção, que, sei lá, parecesse legal de ler. Então eu não comprei nada, eu não tenho nada pra ler agora. E a gente vai dar uma volta na cidade, estamos aqui na frente da Duomo. E é isso aí. A gente tinha visto domingo passado, ali numa, nas ruas aqui no centro, que tinha também as banquinhas com pessoas vendendo livros. Não sei se tem hoje, não sei se é só no primeiro domingo do mês. Devia ter comprado domingo passado, porque eu tinha visto um do Sherlock, que vai ser bem interessante. E eu não comprei, porque eu queria comprar isso domingo. Que ódio! E eu não comprei domingo passado, porque eu disse, ai não, vou esperar, vou comprar o saco até a Cris semana que vem, porque vai ter com certeza. E não tem. Não tinha. Acredito que, ou é porque hoje é Páscoa, e aí a pessoa, sei lá, se assim, eu não vou trabalhar no domingo de Páscoa, ou é porque é assim, ou tu compra quando tu viu naquele dia, porque no mês que vem não vai ter. E aí, o que que tu acha? Acho que é a segunda opção. A segunda opção. se tu viu uma coisa que tu gosta, tu compra, porque não pode deixar pro mês que vem, porque a gente é assim, esse é o nosso problema. Ai, não sei se eu compro agora, acho melhor não, vou deixar pro mês que vem, talvez eu compro. Vai ser o meu problema. E qual que é o problema, então? A gente não acumula um monte de coisa, não tem mais depois. Ai, não foi tu que escolheu, a pessoa escolheu por ti daí. Exatamente. Ai, caraca. Ai, então, agora a gente entendeu que o Grand Balloon é assim que funciona. Compra quando vê a coisa, achou legal, compra, porque talvez no mês que vem a gente não encontra. esse aqui é um outro lado do Palácio O'Reale, a gente tá aqui dentro dos jardins dele e tem uma árvore gigante aqui no lado. Em 200 anos. É, a gente leu ali antes no papelzinho que tem 200 anos essa árvore aqui. E lá no fundo dá pra ver a mole. Não dá pra ver agora aqui nesse ângulo porque tem as árvores na frente, mas vamos mais ali no fundo que vai dar pra ver. Olha lá a mole. E aqui na rua que outro dia tinha aquela feirinha de chocolate, hoje tem feirinha de coisas de flores, floricultura. Coisas de floricultura. Tem suculentas, tem mais bandinhas de flores do que tinha de chocolate. O pessoal gosta de colocar as flores na sacada. Fica bonito. Aqui tem rosa amarela, tem um ovo gigante aqui no meio. Tem morango. Ah, é, o pezinho de morango de o que que é? é de aquela outra frutinha lá que eu esqueci. Amora. E fizemos pro almoço um risoto de gorgonzola e a gente vai comer uma saladinha também. Na verdade, era pra ter sido o risoto com um champignon, só que o champignon tava estragado. então a gente teve que fazer com o gorgonzola. Depois que a gente saiu da feirinha, a gente foi dar uma volta pela cidade e eu lembrei que tem uma rua específica ali no centro que tem sempre umas banquinhas de livros que ficam lá sempre, todos os dias do ano. Então eu pensei, vamos lá dar uma volta, ver talvez se eu encontro algum livro da Agatha Christ e eu encontrei um que eu vou mostrar agora. Então, esse aqui é o livro que eu comprei. Lá na banquinha tinha vários livros da Agatha e eu acabei escolhendo esse aqui. Ele é em italiano Il Mistério del Treno Azzurro e em português é O Mistério do Trem Azul e ele é bem mais antigo que aqueles outros que eu tinha lido no mês passado. Esse aqui ele é de 1978. E na feirinha no mês passado eu comprei dois livros e paguei um euro cada um. Então, esse aqui foi bem mais caro porque eu paguei dois euros de um só. Então, se eu tivesse encontrado na feirinha eu podia ter comprado dois livros com esse valor. Sou mão de vaca. Então, eu pensei de comprar só um pra mim ter alguma coisa pra ler esse mês e depois torcer pra que no mês que vem tenha a pessoa que tenha os livros da Agatha Christ que assim eu vou comprar por um euro só. Tem um aplicativo aqui na Itália que se chama Too Good To Go e acredito também que ele funciona em outros países aqui da Europa e é um aplicativo de comida. Então, nesse aplicativo tem mercados, restaurantes, padarias e você entra lá no aplicativo e pode comprar uma Magic Box que é assim que eles chamam que é tipo uma caixa surpresa de comidas. Não sabe o que vai vir dentro. O intuito desse aplicativo é diminuir o desperdício de comida. Então, por exemplo, uma padaria fez uma quantidade X de comida e essa pessoa da padaria sabe que até o final do dia ela não vai ter vendido tudo, então ela se cadastra nesse aplicativo e coloca lá uma certa quantidade de comida por um valor mais baixo. Então, por exemplo, a caixa que a gente comprou ela era 15, o valor original dela, digamos, era 15 e a gente pagou R$13,99 e o R$4,99 agora não tenho certeza. Então, muito menos que a metade do preço e aí eu vou descer daqui a pouco que a padaria que eu vou pegar essa comida é logo aqui embaixo do prédio então eu vou descer daqui a pouco ali buscar e o legal e o mais divertido desse aplicativo é que você não sabe o que vai vir nessa caixa o que vai vir de comida então vamos ver o que a gente vai receber. Olha só o tamanho do saco vamos ver o que temos de bom aqui dentro. Grissini croissant e alguma outra coisa que eu não sei o que é esses outros dois pãozinhos tem gorduroso não, acho que é o chocolate ali tá essa vou meu bem né, cara dois pedaços de focaccia aquela branca que delícia e por último um pão mas bem pesado um arantino acho que é e aquele outro tipo alguma coisa frita uns pedaços de pizza nossa cara por 4,99 4,99 em vez de 15,99 15,99 tem que ele falou que tava bem cheio o saco e veio tudo isso aqui então na magic box aqui eu acho que é tipo um sanduíche empanado nunca vi isso vamos ver se é bom aqui também eu acho que é tipo um arantino aquele que a gente comeu outro dia num vlog a pizza eu acho que é essa aqui com essa aqui é com prosciutto crudo e a de baixo acho que só com molho talvez duas focaccia bianca aqui grissini de azeitona que eu já comi e é muito muito bom e também um croissant de chocolate e mais isso aqui que eu acho que é recheado dentro também com chocolate e esse aqui acho que é com creme então a gente tem o café da manhã pra manhã e a janta de hoje e chegamos ao fim de mais um vídeo se você gostou deixe seu like se inscreve aqui no meu canal se você é nova e se você chegou até aqui nessa parte do vídeo comenta aqui embaixo esse emoji aqui de um livro e é isso espero te ver aqui de novo nos próximos vídeos tchau